Perfeito Colhe na frente correndo, tá vendo? Vai correndo, pronto, já foi Viu? Não se colhe não, só continua correndo Fica em pé, por favor Dá um passinho à frente Isso Relógio? Um pouquinho Normal Não, não vou usar nem a queda De correr direito Rapazão, até me dá Maravilhoso Maravilhoso Vocês estão vendo o escritório É Privilegiados Parapéns, confio Azadeu tá bom, voo Soltão, podemos? Podemos, fiscal Calçados aqui Entral aqui Conexão piloto Caluna e rola ok Conexão piloto Caluna e rola ok Calçados Ok, Beto? Ok Caluna e rola ok Capacete ok Azadeu tá confirma Passo Caloca Calim Perceores Calma Teresão, parar pra ter o apoio nela Uhul! Oi! Uhul! Bora! E essa outra Assim, assim, né? Passa os braços pra dentro Passa os braços pra dentro Passa os braços Obrigado! Meu Deus Uhul! Obrigado, Senhor! Uhul! Vai pra trás, olha pra cá, pula de cara Uhul! 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 3 4 5 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 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 13 15 16 16 16 15 16 Vamos lá. Levanta a câmera aqui para te filmar. E aí, tranquila? Gostou do voo? Valeu, obrigado.